Senhor Deus, pelo rodeio eu te peço, bençãos e ajuda dos céus, pois a peleja aqui é dura para quem trabalha no sistema bruto e é preciso coragem e talento para quem organiza e transmite ousadas emoções. Por isso fortalece-nos, Senhor, com a força do seu poder. Reveste-nos com toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do mal. E depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis, é embraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sim, a peleja aqui é dura, mas a vitória vem de Deus. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que assim seja, Senhor. Rodeio fé e emoção com Cristo no coração.